Muito bem, para você que já está pronto ou pronta para anotar as oportunidades de emprego, vai começar agora o TVC Emprego. Aqui nessa tela, abrindo serviços, temos uma vaga para faxineira. Uma não, diversas vagas para faxineira. O valor do salário, R$ 1.450,00. O telefone é onde você vai ligar para agendar uma entrevista e, claro, levar o seu currículo. Olha, eu vi no TVC Emprego, Israel me falou dessa vaga. Tenho interesse. O trabalho é de segunda a sexta e no sábado sim, sábado não, 8 horas por dia. Além desse salário de R$ 1.450,00, a empresa ainda oferece R$ 100,00 de Vale Transporte. Se você completar dois meses de trabalho, R$ 100,00 de aumento. Então, de R$ 1.450,00 já vai para R$ 1.550,00. Mais dois meses, mais R$ 100,00 de aumento. E ainda, além disso, tem possibilidade de Vale de até 20% do salário todos os dias. Referente à alimentação e transporte, é de responsabilidade da pessoa, tá bom? Olha só que oportunidade boa, hein? Vale aí, realmente vale a pena. Segunda vaga, na verdade, a segunda oferta desta segunda-feira é para condutor de veículo florestal PCD. Gente, condutor de veículo florestal 1 para PCD. Valor do salário, R$ 2.733,41. Você vai ligar para o telefone ou mandar mensagens para 996215520. Condutor de veículo florestal. Requisitos, ensino fundamental completo, CNH, categorias D ou E. Ter disponibilidade de horário é os requisitos desta vaga que está sendo ofertada. Para fechar, operador de grua, também PCD. Operador de grua, o valor do salário R$ 2.428,97. E o telefone para que você possa mandar o seu currículo, ofertando, ó, quero me candidatar para operador de grua, 996215520. Para esta vaga, a empresa cobra CNH, categoria C e ter experiência na função como operador de grua. Está aí o nosso TVC Emprego desta segunda-feira. Daqui a pouco já estará no portal RCN67.